Salve, salve, manos do canal Soberanos. Tudo firmeza com vocês? É, eu acredito que sim. Com a grande maioria da torcida, deve estar calma. Afinal de contas, não teve jogo de São Paulo essa semana. E, finalmente, a gente pôde ter um pouco de paz. Uma paz que só vai durar... Hoje. Porque amanhã já começa o inferno de novo, parça. E só em pensar nisso... Já dá vontade de acender aquele fogo, né? Maroto. Porque eu tenho certeza absoluta... O bagulho não acendeu. Eu tenho uma certeza absoluta que esse time vai fazer a gente passar raiva amanhã. Absoluta. Enfim, a derrota... É garantida. Já é certa. O que esses frouxos vão atrás? Dá humilhação. Eu posso até estar errado. É claro, é futebol. Tudo pode acontecer no futebol. Mas, enfim... Pelo que o São Paulo está jogando. Na verdade... Se é, se está jogando. Porque, pelo visto... Não parece... Não me parece estar jogando nada. E, de fato, não está jogando nada. Mas... Assim... Apesar de eu não acreditar... Vamos torcer. O fato de eu não acreditar na vitória... Não me faz menos São Paulino do que ninguém. Não me faz... Menos São Paulino do que você. Do que o resto da torcida. Assim... Eu não acredito. Vou torcer. Vou torcer que nem um louco. Como sempre. Mas, fato é... Esse time de frouxos... É... Você deve estar se perguntando. E esse cigarro? Esse cigarro aqui é só para meter em marra mesmo. Tá ligado? É poucas. Só para dar um estilo. Mas, enfim... Não vem ao caso agora. O que, de fato, vem ao caso. É o que vai acontecer. Anotem aí. A gente vai tomar o primeiro gol. Logo de cara. O time vai se perder em campo. Vão começar a jogar bola na área. Pro Caleri. Que nem os retardados. Ficar só no pinga-pinga. Jogando bola. Da zaga pro ataque. Esperando que aconteça um milagre. Na espera de um milagre. E... Nessa, a gente é pego pelo sem mundial. E um contra-ataque. Onde vão sair os gols. Depois vocês venham no vídeo. E... Pode deixar aí na descrição. Se foi justamente o que eu estou prevendo. Mas é isso. Eu já estou acostumado com a derrota. São dez anos de fracasso. Não vai mudar nada. Não sendo rebaixado. Já é um grande lucro. Até porque o que esse time vai fazer na Libertadores. Eu não sei. Eu não sei. Não adianta brigar por Libertadores. Muito menos por Sul-Americana. Porque... Provavelmente o time do próximo ano... Se esse ano foi ruim... Espere o próximo ano pra você ver. Só tem a piorar. Então, meus amigos... É... Se você esperava boas notícias... E boas expectativas... Desculpem pelo meu pessimismo. Mas é porque esse time me... Ensinou a ser... Bastante frio. Então, eu só tenho a agradecer... Ao São Paulo... Por me ensinar a ser frio. E a ser calmo. Porque eu já passei raiva demais. Eu já sofri demais. Agora eu estou de boa. Só faltam as coisas boas. Mas enfim. É isso. Eu vou deixar aqui o link das camisas do... Da seleção brasileira. Do São Paulo. Tem de todos os times... Como eu sempre deixo. Você vai lá. Acabou de passar uma moto aí. Fortalece lá no rolê. Compra a camisa. É apenas R$100. Qualidade. Garantida. Pode confiar. E é isso, parça. Tamo junto aí. Agradeço por quem permaneceu até agora. Tamo junto. Valeu e falou.